as trevas fazem essa estratégia do colorido sobre o desejo. É tudo muito sedutor. E a gente quer embarcar nessa sedução toda. Essa vida chata, prática, essa vida sem colorido, a gente desconfia. Então, por exemplo, a diversão. É humano se divertir? É humano se divertir. E é onde as trevas te alienam. Porque eles querem te dar alegria, que é o que a Fá estava falando. A gente compra, fica alegre, faz, não sei o que, fica alegre. Depois, aquilo, abaixa. Eu tenho que fazer de novo. Eu tenho que fazer de novo. Isso vira um vício. Eu tenho que estar sempre comprando e conquistando e fazendo festa e fazendo tudo. Por quê? Porque esses picos de alegria não são felicidade. Felicidade é completude e plenitude. E eu só tenho isso a partir do bem ao próximo. do serviço. Nós estamos aqui, o humano é feito pra trabalhar. O humano é feito pra estar em movimento. O humano é feito pra trabalhar em serviço do próximo. É pra isso que serve o ser humano. E nesse, e nessa caridade, a gente aprender a ser mais virtuoso. A trabalhar nossa virtude. É pra isso que nós estamos aqui. Só. Se nós não estivermos fazendo isso, se nós estivermos fazendo churrasco, ou tentando ser importante, ou qualquer outra merda, a gente não está cumprindo o que a gente veio cumprir. E aí, sempre vai dar merda na nossa vida. Porque a gente está desviado de um compromisso central, que é ser melhor a serviço do próximo. Pronto. E quando a gente está, a gente fica pleno. Simples assim. Porque a gente vai lá, na festa, no churrasco. Então, assim, o compromisso aí, dessas energias ruins aí, é exatamente seduzir. Seduzir. Então, bebida alcoólica, status, camarote, e tudo que essa porra, tudo que te envaidece, é pra alienar você do seu eu. Você não está em serviço do próximo ali. Você está estimulado na sua vaidade. E aquilo lá, você vai querer mais. Vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E nesse querer mais, é onde você perdeu totalmente o seu compromisso terrestre. Acabou. Acabou. Você não está fazendo mais porra nenhuma pra ninguém. Você está fazendo só pra você mesmo. Pronto. É assim. E ele é sedutor pra caralho? É sedutor pra cacete. Não é? Simples assim. Porque a gente vai lá na festa, no churrasco. Então, assim, o compromisso aí, dessas energias ruins aí, é exatamente seduzir. Seduzir. Então, bebida alcoólica, status, camarote, e tudo que essa porra, tudo que te envaidece, é pra alienar você do seu eu. Você não está em serviço do próximo ali. Você está estimulado na sua vaidade. E aquilo lá, você vai querer mais. Vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E nesse querer mais, é onde você perdeu totalmente o seu compromisso terrestre. Acabou. Acabou. Você não está fazendo mais porra nenhuma pra ninguém. Você está fazendo só pra você mesmo. Pronto. É assim. E ele é sedutor pra caralho? É sedutor pra cacete. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?